Em todo samba que faço Tem espaço eu põe o mar Manho chum e da ciência Que eu gosto de navegar Em todo samba que faço Tem espaço eu põe o mar Marinheiro é marinheiro o ar 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 Marinheiro o ar Só vai se perder no mar Não te lembras da partida Você nasceu um tom branco Não está lá o tempo inteira Sou presa em agalanto Veste as costas pra areia Não voltaste nunca mais Hoje eu faço uma sonha Devolver a minha rainha, falei Marinhê, eu errei Marinhê, eu errei Marinhê, eu errei Só vai se perder no mar Eu falei Marinhê, eu errei Marinhê, eu errei Marinhê, eu errei Só vai se perder no mar Não te lembras da partida As cenas de um tom branco Não está lá a cor é contida Chora o pé sem agalanto Veste as costas pra areia Não voltaste nunca mais Hoje eu faço uma sonha Não voltaste nunca mais Marinhê, eu errei 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 Só vai se perder no mar Eu falei Marinhê, eu errei 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 Estampou o movimento de toda forma de vida Avistei meu marilheiro nos traços de canjada Contraí minha cidade todinha em volta Marilho, 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 marilho Só vai se enquetendo, marilho, marilho Marilho, 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 marilho Só vai se enquetendo, marilho, marilho Marilho, marilho, marilho Marilho, marilho Só vai se enquetendo, marilho, marilho Marilho, marilho Só vai se enquetendo, marilho, marilho 49. Tiago 50.马íana 60. na체 61. savin' 62. si vocks 61. e tudore 62. kami 62. kami Só vai se preservar Só vai se preservar